Olá, sexta-feira, 24 de outubro, começa agora o Cidade na TV. A Associação Oficina e Escola Professor Euripides Barçanufo possui diversos projetos, dentre eles, a loja Jeito de Ser. Nas sextas-feiras, eles realizam uma live para que você conheça e adquira os produtos comercializados no local. Veja o que diz a Elisabeth Tercal. Bem, sou com a Betinha aqui da Escola Euripides Barçanufo e nós vamos falar sobre as ações que eles promovem todo ano para dar continuidade no trabalho da escola e em todos os outros trabalhos. Betinha, obrigada por estar falando com a gente. Vamos começar falando sobre mais um ano participando do Movimento Abatatais. Como é que estão as vendas? Então, Marcela, primeiro, assim, obrigado sempre pela oportunidade de a gente falar das nossas ações. Nós estamos no Movimento Abatatais. Graças a Deus, nós já passamos aí, estamos com basicamente 70% das nossas camisetas vendidas. Estamos aí terminando finalmente, nós pegamos um número bem expressivo para a venda, baseado no ano passado. Então, nós estamos conseguindo e estamos divulgando, nós entramos em contato com as pessoas, divulgando, divulgando nossas redes sociais também. Então, as pessoas que puderem, que não adquiriram sua camiseta ainda, puderem adquirir de nós, elas só entraram em contato com o 3761-4319, que é ali na associação, é o telefone que atende na associação, que a gente está ali do lado do centro, né, na Coronel Joaquim Marques 334, que é onde estão situadas as camisetas, que a pessoa pode ir ali direto, segunda a sexta também, das 8 às 11, da 1 às 5 da tarde, que a Terezinha está ali também e o pessoal trabalhando nesse direcionamento. Então, mas a pessoa adquirindo pelo telefone, nós levamos também na casa da pessoa, e a pessoa tem pago pelo PIX, ou levamos o cartão também, que ela pode pagar pelo cartão, né. Então, nós estamos aí, temos até novembro para encerrar aí tudo, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir tudo. R$ 60,00 e dividido ainda, né, Betinha? R$ 60,00 só, dividido. E é um tecido, sim, que o pessoal ama, eu estou vendo pela cidade, todo mundo, eu vejo as pessoas andarem com as camisetas dos anos anteriores e vai na academia, e é realmente, assim, um tecido que é muito leve, né, para caminhar, para sair no dia a dia, com esse calor que nós estamos enfrentando, então é um tecido excelente. E além disso, é para uso mesmo, né, não é só para ajudar, as pessoas vão comprar para ajudar, não, é para uso, porque é uma camiseta confortável, né, e está muito bonita. Então, a pessoa adquirir, e adquirindo já ajuda a gente também, né, nos projetos aí da associação. Outra forma também de ajudar vocês é a nota fiscal paulista. Como é que funciona? A nota fiscal paulista, nós temos dois métodos, né, ou a pessoa, como vão ver aí, nossa caixinha também nos mercados, né, em algumas lojas que a gente está colocando gradativo, que agora nós temos pessoal nosso que digita, e temos também a questão da doação automática, né, tanto pode doar para nós, o seu cupom diretamente, lá na nossa caixinha onde encontrar, e também o ser doador automático. O que é isso, né? A pessoa, ela vai lá no mercado, por exemplo, ela coloca o CPF dela, e se ela cadastrar lá no site, onde ela tem o cadastro da nota fiscal paulista, tem lá entidades doação automática, ela põe o CNPJ nosso, e ela preenche lá as informações que tem, registra. Quando ela vai lá fazer uma compra, ela pede o cupom fiscal, então ela coloca o nosso, o CPF dela, os créditos vêm para nós, porque os créditos são muito pouco, demora muito para somar 25 reais para a pessoa poder ressarcir. Então, mais aqueles pequenos créditos que vão gerando, somado no nosso, dá um resultado bom. Então, quando ela vai lá, ela cadastra o nosso CNPJ no site, onde ela é cadastrada, a nota fiscal paulista, quando ela vai fazer a compra, ela põe o CPF dela, o crédito vem para nós, o direito de sorteio fica com ela. Tá? Então, às vezes, as pessoas têm um pouco de medo, porque a doador quer que dê um pouquinho de trabalho, e lá tem que fazer confirmação do código, por confiança, lógico, tudo é segurança, mas as pessoas têm um pouco de medo, porque elas dizem assim, ó, o governo quer saber quanto que eu gasto, não é nada disso, o governo, na verdade, está fazendo com que as empresas deem a nota fiscal, que elas deem o cupom fiscal, é uma forma, na verdade, de regulamentar as vendas, e não as compras. Então, as pessoas têm um pouco de medo disso, mas não tem problema nenhum, não há porque vai acariar que eu ganho mais, não sei o quê, não, as pessoas têm muitas informalidades, né? Então, o governo não está interessado nisso, ele quer formalizar as vendas, né? Com os CMS, logicamente. E aonde eu encontro o CNPJ da entidade? Olha, o CNPJ é só entrar na nossa página lá, nós temos, mas se quiser entrar em contato conosco, nós temos aí, enviamos também o nosso CNPJ, mas entrou na nossa página lá, pode entrar lá no Facebook, ou no Instagram, Euripides Barçanufo vai ter lá o nosso CNPJ, que é o 57-725-004-000154. Fez esse registro lá, e aí a gente passa a ter, aí não precisa digitar, isso é um ponto bom para nós, né? Mas se quiser doar também diretamente, é só deixar aqui na escola, ou deixar lá na oficina escola, no horário comercial também, nós recolhemos. E tem também a loja, tem as lives, agora final de ano tem que trabalhar mais ainda, né, Betinha? Tem, e nós fazemos muita coisa, né? Nós fazemos bazar, fazemos bazar de sobremesa, fazendo bazar de utensílios, mas temos também a nossa loja, que é a nossa loja de moda, de roupa circular, mas temos também muita coisa para casa, artesanato, fazemos as nossas vendas, inclusive sexta-feira agora, às sete e meia nós vamos alterar agora, fazemos às seis horas, nós vamos passar a fazer às sete e meia da noite, aproveitar que o pessoal volta para casa, né? E sexta-feira agora, às sete e meia da noite, no arroba Jeito de Ser Batatais, que é o nosso Instagram, da nossa loja, que fica aqui na Coronel Joaquim Marques 1010, então tem muita coisa linda, então nós vamos fazer de vendas para utensílios domésticos, tá? Para casa, cozinha, sexta-feira agora, então cada sexta-feira nós vamos fazer agora, acompanhando, chegando até perto do Natal, cada vez de um nicho, né, de decoração, nós temos bastante artesanato, temos bastante coisas lindas, toalhas de crochê que o pessoal faz, enfim, temos um, a nossa loja de variedades mesmo, né? Então, a gente vai fazendo, cada sexta-feira, de um nicho de trabalho, de utensílios, né, de produtos. É só ficar acompanhando aí, nas redes sociais, tudo que a escolha, o Euripides Barçanufo, a escola, vai estar promovendo de ações, e participar, né, Betinha? Sim, porque nós colocamos no Facebook, colocamos no Instagram, né, nos grupos que nós temos aí, nos WhatsApps também, que nós temos os grupos, então, a gente vai divulgando, principalmente no Facebook e Instagram. Obrigada, Betinha. Obrigada, sempre, de coração. Bom, então tá aí, um pouco das ações, né, Euripides Barçanufo. Participe, colabore, ajude, a continuidade, nos projetos, nas ações que eles realizam durante todo o ano.